Música Hoje tem promoção de buceta aqui no baile hein, buceta com o 9-9 Lembrando, lembrando que cozinho por apenas 5-9-9 o boquete Hoje o boquete é 10, hein Música 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 Essa é mais uma do Hanem, desculpa, não promete Louquinha pra fuder, os amigos tá, aê, tu pode escolher Que a magia ou tal tá legal, vai rolar bacanal O Lozane chama amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder, toca chave de dois tetas Tu entra na rua de trás, ou então vira esquerda Fode, 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 fode Com o va, vão balanos, atividade, mas isso tá doente Agora acaba o vale, ele te leva, eu vou acerto Vai tomar maneuellement, vai te fuder, gostam sim E voce vai todo Pode, fode, pode, fode, 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 fode Com o va, vão balanos, atividade, mas isso tá doente Agora acaba o vale, ele te levam, eu vou acerto Vai toma mane mikä, vai te fuder, gostam sim E voce vai todo Falalalala Falalala Formestiu na política Todo Marilee Tá maluco que Esse bit there Ia sair de porquema É a mente queIna faça nada Pude, 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 pude That your represas That your body Pude, pude pude Pude, pude, pude Por favor, toma os atividade, mas isso quer onde vem A porta acaba o mar Pode, 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 pode Por favor, toma os atividade, mas isso quer onde vem A porta acaba o mar É brincadeira, hein? Meu querido, quem não tem o que falar Envia a porra da língua no cu Pode, 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 por favor É 있� 커�t導 e o bravo para a Germany A porta acaba o mar Meu querido, quer, pode, 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 pode Curaça, mas écza mais não pra ter que pra Suca que esse vai quer O abacado é que quer Vai então é paixar Fode, 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 fode Fode, fode, fode,ядul com boca Virou, virou, virou Virou, virou, virou Posso mais quanderenjo, pe ½ que ela gosta Taroura 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 taroua taroura tarur Bega, 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 b Perú, 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 perú Volta, volta na via pra frente, pra trás Volta na via pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Pavezinha, pute a minha frente Apiece de dodo Perú, 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 perú Maluco, vi esse vídeo aí, acertou o que é, maneiro A meme, trem, bala, façam nada Então coloca o time certo, vai na pista e traz a nave Carro, bicho na favela, tá melhor que do massage, que é sucesso, né? Colégio, tu tá gostando, faz mais em cinco minutos Do salgueira, que eu tô ganhando É carro novo, é motocara A tropa do Manel vai abrir concessionária É carro novo, é motocara A tropa do Manel vai abrir concessionária PMW, TMS, trem, onda, trem, amarra Quem anda na minha garupa, tu vai ter que dar com os pais É carro novo, é motocara A tropa do Manel vai abrir concessionária É carro novo, é motocara A tropa do Manel vai abrir concessionária Então coloca o time certo, vai na pista e traz a nave Carro, bicho na favela, tá melhor que do massage, que é sucesso, né? Colégio, tu tá gostando, faz mais em cinco minutos Do salgueira, que eu tô ganhando É carro novo, é motocara A tropa do Manel vai abrir concessionária É carro novo, é motocara A tropa do Manel vai abrir concessionária É motocara A tropa do Manel vai abrir concessionária É motocara É motocara É motocara Manel que somos manel É motocara É motocara É motocara É motocara Quando eu fico de pátria e tu empurras, tua piroca, tu gosta, não gosta Quando eu fico de pátria e tu empurras, tua piroca, tu gosta, não gosta Quando eu fico de pátria e tu empurras, tua piroca, tu gosta, não gosta Quando eu fico de pátria e tu empurras, tua piroca, tu gosta, não gosta Quando eu fico de pátria e tu empurras, tua piroca, tu gosta, não gosta Eu não vi esse vídeo aí, você entende quem que é, mané? É mesmo sem balanças, né? O de D.T tá atrapassado, só um fim de acelerar O de D.T tá atrapassado, só um fim de acelerar Diz que quem gosta de rua é lindo Cê liga que eu falo pra tudo Ele gosta de comer e chora O que gosta de comer, entra homem chá Te pode negar, pra passar passar, te acelerar Te pode negar, te acelerar Te pode negar, te acelerar Mas tudo, mais tudo Te pode negar, te pode negar Te pode negar, te pode negar E o papadão, papadão, grandão E o papadão, papadão, grandão E o papadão? Eu, novinha, posso perguntar se eu não... Quero fazer meu nome e quero Toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque to tem um pô por hora Só mais uma pergunta, tou já do mão no måste Eu nunca tomei mas eu posso tomar agora Cuca do cuca do cuca do cuca do buca do can vergobara Eu nunca tomei mas eu posso tomar agora Elas vão para fora Fica de quatro mulher e para na posição Fica de quadro mulher e para na posição Hoje eu vou te rumber muito embrasado de copão Só no botão, só no botão, só no botão Fica adequado e pin no cu e fazer só socadão Só no botão, só no botão, só no botão Fica adequado e pin no cu e fazer só socadão Hoje eu vou te rumber muito embrasado de copão Hoje eu vou te rumber muito embrasado de copão Só no botão, só no botão, só no botão, só no botão Fica adequado e pin no cu e fazer só socadão Já novinha posso perguntar seu nome? Pra dizer meu nome é Queron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tô tão popô da hora Só mais uma pergunta, tô já tomando Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Pouca do 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 Pouca Pouca do 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 P Essa é mais uma do rameiros, copia não comete A CIDADE NO BRASIL 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 Você tá... Tá maluco, filho? Esse DJ dessa é te pequena Na minha mente, não passa nada E o DJ toca não pior Mas bate a língua, não precisa E o que é 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 que Xucuré não fudeu comigo, eu nem rio Nem rio, nem rio, nem rio Xucuré piranha pra caralho Xucuré não fudeu comigo Ela terminou na coro só porque eu nem rio Ela terminou na coro só porque eu saí Fui já eu nem rio, nem rio, nem rio Xucuré não fudeu FAD No Ramê We Are So Do Ramê policia do Papo vesse policia do Papo vesse Fod isso pa po го pa timing Fala tudo, tá ligado que essa aqui é mais uma do braço do Rabemes, né? Pode ser, pere, pere, pere. Pode ser, pere, 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 pere. Pode ser, pere, pere, pere. Pode ser, pere, 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 pere. Pega a visão, pega a visão. Pode ser, pere, pere, pere. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Pode ser, pere, pere. Pode ser, pere, pere. Pode ser, pere. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. 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 O que é isso? Feste tempo da fita da vida E olha manicure bondo Feche a porta, do comra fala comigo Gente conosco que nisso aqui Amor na sensação Que estão nos com�نا Que ele fica Nesse é mais uma do Nandino Forneu negative Ficou de alto no fita da minha Ficou de alto no fita da У Av audible Ficou de alto no finta IW United Mas eu vou te envolver o que o caco faz o rosto para a égua É o tiquinho que tá mandando, anda É o tiquinho que tá mandando, anda Olha o povo é esse amor Você tá batendo do rosto Chama! 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 Trota com a roupa de puta Trota com a roupa de puta A gente tem ferro que hoje faz nossa cena É o maluco que é esse beijo ele ia ser dos monstros 24h ... Vem pra pensar que isso não dá pra ser lembrancada chique à E aí E aí E aí E aí E aí, coche brinco, deixa porra do coca falar comigo E aí, coche brinco, deixa porra do coca falar comigo E aí, coche brinco, deixa porra do coca falar comigo